Tipos de alopecia Existem vários tipos de alopecia, que é a queda anormal de cabelo. Segundo estudos científicos, essa patologia é dividida em classes de acordo com a sua velocidade de apresentação, antecedentes, acompanhamento de doenças e critérios clínicos, como a extensão, características do cabelo ou o nível de afetação da pele subjacente. Artigos de revisão bibliográfica estimam que a alopecia androgenética, variante mais comum, afeta de 6% a 12% das mulheres de 20 a 30 anos e 55% dos homens com mais de 70 anos de idade. Devido à sua alta prevalência, ao valor estético que muitos lhe atribuem, e à possível manifestação de outras doenças subjacentes, é necessário conhecer seus tipos para saber interpretá-la. Tipos de alopecia A variedade de tipos de alopecia é tão grande que é impossível falar sobre padrões e sintomas gerais. Sua extensão é global, com particularidades raciais e geograficamente diversas. A alopecia é definida como perda de cabelo de qualquer tipo, e em qualquer lugar da superfície da pele. Para facilitar seu algoritmo de diagnóstico, os clínicos dividem essa patologia em dois grandes grupos que são os seguintes. Há aquelas com couro cabeludo normal ou saudável, não cicatricial. Há aquelas com couro cabeludo de natureza patológica, cicatricial. Alopecias não cicatriciais A característica comum de todas as variantes mostradas abaixo é que, nelas, a queda de cabelo não é causada pelo aparecimento de um tecido fibroso que anula o folículo. Nesses casos, o folículo piloso não é destruído, mas sofre várias mudanças. Alopecia androgenética A alopecia androgenética é a variante mais comum da calvície, pois vários estudos relatam que ela, é responsável por essa patologia em 95% dos casos. Como dissemos antes, até 55% dos homens sofrem com isso, enquanto o percentual em mulheres é de cerca de 10%. Os periódicos dermatológicos relatam que existem duas causas principais dessa doença. Andrógenos e pele O aumento da ação dos hormônios masculinos, testosterona, em certas áreas do couro cabeludo promove uma diminuição na atividade do folículo piloso até que ele atrofile. Mecanismo celular Responde ao componente hereditário de cada pessoa. A atividade da polimerase de RNA, enzima essencial para a síntese proteica, é condicionada por certos fatores genéticos. Isso pode modificar os padrões de crescimento capilar. Existem diversos tratamentos para aliviar a alopecia androgenética, como o uso de minoxidil, melatonina, finasterida e laser terapia. Alguns desses medicamentos têm uma eficácia de até 90% ao frear a queda. O recrescimento do folículo piloso, por outro lado, é uma tarefa mais complicada. A alopecia areata Pesquisas mostram que esse tipo de calvície, caracterizada pelo aparecimento de manchas redondas em áreas focadas, é uma patologia muito pouco conhecida. Acredita-se que vários fatores condicionem sua aparição. A presença de alopecia areata no histórico familiar promove o aparecimento da doença nos descendentes em até 40% dos casos. Imunológica Há indícios de que há uma ligação entre essa patologia e doenças imunológicas, como doenças da tireoide ou vitíligo, destruição de melanócitos da pele. Ela também tem sido ligada a doenças como anemia, diabetes ou artrite reumatoanide. Essa doença também parece estar relacionada, a fatores emocionais como estresse, agentes infecciosos e variações neurológicas. Outros tipos de alopecias não cicatricais Descrevemos os dois tipos mais importantes de alopecias não cicatricais. Há muitos outros, mas vamos comentá-los apenas de uma forma superficial. Aqui estão alguns exemplos. A alopecia traumática Ocorre provocando danos contínuos ao couro cabeludo, com base em tensões de tração e pressão, como tranças ou coques. Difusa É a queda de cabelo reversível generalizada. Pode ocorrer de forma aguda ou crônica. Falta ou excesso de vitaminas, drogas ou medicamentos. Estudos mostram que a deficiência de vitamina A, ou excesso de vitamina A, podem causar queda de cabelo. Alopecias cicatriciais De acordo com artigos científicos, as alopecias de tecido cicatricial são caracterizadas pela queda de cabelo permanente, que é substituída por fibrose ou colágeno e alinizado. Esse tipo de patologia é responsável por 3% das alopecias observadas em centros dermatológicos, por isso sua importância clínica é relativamente baixa. Aqui estão alguns dos fatores que podem promover esse tipo de calvície. Causas físicas Queimaduras Congelamentos e traumas, entre outros Quando o folículo piloso é destruído, ele é substituído por tecido cicatricial, impedindo que o cabelo cresça novamente. Tumores Qualquer tumor que afete a pele, benigno ou maligno, pode apresentar como efeito colateral o aparecimento dessa patologia. Infecções Ancianias e ou tuberculose de pele Doenças que danificam permanentemente a pele, também podem causar este problema. Processos inflamatórios crônicos O lupus eritematoso e outras doenças não infecciosas, que causam lesões cutâneas, podem danificar o folículo piloso. O que lembrar sobre os tipos de alopecia? Conforme explicado nas linhas anteriores, as alopecias podem ser divididas em não cicatriciais, e cicatriciais. As primeiras têm tipos diferentes, dependendo do foco da queda de cabelo, e dos motivos subjacentes, mas geralmente são condicionadas por fatores genéticos e hormonais. As cicatriciais são completamente diferentes, pois geralmente ocorrem devido, a traumas e feridas, que danem origem a uma cura no local do folículo piloso. O que está claro, é que a calvície androgenética é a variante mais comum desta doença, que afeta principalmente homens de meia idade. Felizmente, há cada vez mais tratamentos para aliviar e retardar a queda dos cabelos.